Oi, coisada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Hoje eu tô me sentindo cientista aqui. Tava eu como quem não quer nada, caçando vídeo pra testar pra vocês na internet, achando gente que mente pra desmascarar. Daí eu bati o zóio num vídeo e tava escrito assim, Aprenda a fazer uma super cola. Eu dei uma olhada no vídeo do homem, eu não fiquei duvidando do homem, mas eu fiquei pensando assim, qual que é uma das maiores utilidades pra cola, assim, na vida do pobre? O que o pobre precisa colar e nunca consegue? É a chinela que arrebentou, gente? Eu não sei os seis, mas as minhas chinelas pra arrebentar, campeã. Antigamente, quem é das antigas sabe, pode confirmar comigo. Você ia usando assim até o carcanhar lá no chão. Chegava a furar a sola da chinela. Hoje em dia você comprou a chinela dessa, demora duas semanas de arrebenta. Essa daqui, por exemplo, deixou na mão, gente, do céu. Tava andando na rua, de repente arrebentou perto de um povo. Qual é morrer de vergonha? Inclusive eu fiz um vídeo que tá aí no canal, vocês podem dar uma olhada, gente. Eu contei certinho qual que foi o carão que eu passei. O vexame, a vergonha. Mas eu fiquei esperançoso, porque eu pensei assim, se essa super cola do homem é uma super cola mesmo, ela vai conseguir colar a minha chinela que arrebentou. E se colar a minha chinela, vai colar a chinela do seis também, fubá. Porque não é justo eu estar com uma chinela boa e outra arrebentada. Eu não sou saci. Se você passa por esse problema também, de pôr uma chinela no pé de arrebentar, se você é pobre, que nem eu, que não tem dinheiro pra estar comprando outra chinela, se você já tá desiludido a vida, tá pondo a andar descalço pra rua, então se inscreva, fubá. Se inscreva aqui que vai estar passando a mesma coisa, a mesma lamúria. Quem já tá inscrito, deixa o seu joinha aqui, que é muito importante também. E vamos tentar colar essa chinela agora. Bom, primeiro pra colar aqui, gente, eu vou pegar a faca, vou dar um pique aqui, que é pra pegar melhor a cola. Eu acho que assim, é um buraquinho, ó. Pra mim, eu vou fazer um buraquinho, já vou mostrar pra vocês. Porque esse negócio de prego, não dá certo, gente do céu. Ou a Havaiana também já tem que fazer um tipo de uma parceria com a loja de prego. Porque daí você já compra uma chinela, já vem um prego junto dentro da caixa da Havaiana, dentro da caixa da Ipanema, porque pelo menos é uma garantia a mais na hora de arrebentar, não é verdade? Ó, fubá, só fiz um buraquinho aqui, ó, que é pra garantir que vai pegar mais cola. Como que é o negócio? É simples o negócio. Essa aqui, por exemplo, eu já tentei colar, ó. Tá dura aqui, eu nem tava lembrando disso. Tá até seca de Super Bond aqui. Ai, meu Deus. Prega eu já nem tento mais, porque não adianta mesmo. Só se eu virar sócio da Materiais de Construção. Bom, fubá, pra colar é bem simples. Primeiro de tudo, você vai precisar de um Super Bond. Eu fui lá na loja, pedi um Super Bond pra mulher, ela veio com Super Bond mesmo, de verdade. Falei, não, moça, a gente fala Super Bond, é modo de falar, é só pra não falar perto dos outros. O maior que você trazer, você tem que oferecer a da mais barata, porque o Super Bond tava 5 real. Essa daqui eu paguei 2 real. É tudo a mesma coisa. A gente que é pobre é assim, as pessoas de loja, a gente tem que entender. Quando a gente fala um produto caro de marca que passa na televisão, na verdade, a gente quer o outro automaticamente. Você pede o Super Bond, a mulher traz uma Tribond. Você pede o Abombril, a mulher traz uma Solan. Você pede uma Havaiana, a mulher traz uma Ipanema. Porque, né, senão não vem se comprar as coisas. A gente pede pelo nome do mais caro, é só assim pra ter o gosto, o prazer. Menor de pagar, a gente não vai pagar. Deixa eu colocar a tampinha aqui, ó, que é pra ela abrir. Pronto. Então, como que vai funcionar, Fubá? O homem fez assim, ele colocou o Super Bond aqui e depois despejou bicarbonato de sódio em cima. Porque diz que o bicarbonato que dá uma sustância pra fazer grudar. Fui, foi, será, gente do céu? O bicarbonato também tá por um bombril, né? Serve pra pôr no bolo, serve pra pôr na ferida da boca, serve pra limpar vaso, serve pra limpar a casa. Serve pra fazer feitiço. Verdade, tem simpatia com o bicarbonato, né? Agora, servir pra colar a chinela, gente, quer dizer, não é pra colar a chinela. É pra colar as coisas, eu vou tentar na chinela. Porque se eu conseguir na chinela, vai ser um achado na nossa vida. Bom, vamos colar aqui, então. Vamos parar de falação. Coloquei até roupa velha, gente, porque esses negócios é louco pra pingar na roupa da gente. Pingou já era, né? A gente que é pobre já não tem muita roupa. Ó, vou pôr pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou pôr a cola aqui, ó. Pôr com vontade, Fubá. Igual me ensinou. Colocou. Agora, nós vamos colar o talinho aqui, ó. Ó, vai ficar líquido assim ainda. Não colou ainda, Fubá. Calma que não é agora. Daí o que que ele fez? Agora que ele jogou o bicarbonato aqui. Vamos ver aqui. É bom que o bicarbonato diz que tira até chulé, gente. Vai que tem chulé na minha chinela. Pegar com a faca, se levar pras beirinhas. Como que eu faço isso e mostro pra vocês o meu tempo, Senhor Jesus? Ó, fiz aqui, ó. Daí agora o homem jogou o excesso do bicarbonato, gente. Eu vou colocar aqui, porque eu não posso perder. Coloquei no papel aqui, ó. Não tem dinheiro pra estar comprando bastante, não. Ele falou que é assim mesmo. Agora eu vou colocar outra camadinha de cola. Bem nas beirinhas aqui, Fubá, ó. Nos buracos que ficou. Nossa, mas parece que dá uma fervida, Fubá, do céu. E tacar o bicarbonato aqui de novo. Vou colocar aqui também, ó. Olha lá, ó. Fica assim, cês tão vendo? Empurrar com a faca aqui. Ele disse que fica uma super cola 100 vezes mais poderosa que o Superbom de verdade. Eu falei, se fica 100 vezes mais poderosa, é impossível que eu não dê pra colar uma chinela, né, gente? Vou colocar aqui de volta. Porque nós não podemos estar gastando as coisas, Fubá. Vou colocar o dedo aqui, ó. Aí se gruda. Ó, e seca na hora, Fubá, do céu. Cês que usam Superbom, cês sabem que não é na hora que seca. Ó, e pra não dizer, eu vou fazer mais uma camadinha aqui, ó. Colocar mais um pouco aqui. Colocar... Tem lugar que não for ainda, Fubá, do céu. E jogar o bicarbonato ali de novo, ó. Que é pra grudar. Nossa, gente, parece que vem até a asa de mosquito junto. Não sei o que é isso. Nossa, mas parece mágica. Colocou o bicarbonato e já seca a chinela. E devolver aqui, ó. É o resto do pó. Virar a sujeira pra cês verem aqui, Fubá, como ficou. Ó, e vou ser sincero. Se der certo isso, ou a nasa vem ou a Jesus volta. Porque não é possível o pobre ter se virado desse jeito na vida. O pobre quando desce do céu, já desce pra sofrer na vida. Não é possível que agora o pobre esteja se virando. Ó, ficou desse jeito aqui, tá vendo, ó. Parece uma cola de massinha. E tá bem dura aqui, deixa eu puxar pra dizer. Ó, e não tá com cara que sai não, Fubá, do céu. Será que nós achamos a solução pra nossa vida? Ai, ai, ai. Ó, e pelo jeito tá resistente, gente. Agora, como que nós vamos saber se tá resistente de verdade? Se colou de verdade? Se funciona essa cola de pobre que nós acabemos de fazer? Vou ter que andar com ele na rua. Ai, vou sair andando na rua, gente. Eu tô com medo de arrebentar, mas eu vou. É tudo por um bom vídeo pra vocês. A chinela esquerda tá boa ainda. E a chinela direita tá remendada com super cola. Eu vou colocar no pé e sair da uma vortinha pra nós ver. Se funcionar, Fubá, do céu. Ai, eu nem sei o que que eu faço. Mas espera aí, vamos lá pra rua, então. Bom, chegou a hora, gente. Ó, essas marcas aqui de Havaiana mostram pra vocês que eu sou formado e pós-graduado em chinelo. Então eu tenho propriedade pra falar do assunto. Vamos colocar aqui e vamos embora. Vamos ver se vai durar esse chinelo hoje. Vou aproveitar, vou lá na mãe com chinelo, gente. Já que é pra andar, vamos andar longe, então. Vou lá na casa da mãe, que fica vários quarteirões daqui. E vamos ver se dura. Agora eu tô subindo uma subidona. Vamos ver se ele é resistente à subida. Daqui a pouco eu mexo com um cachorro que sai correndo. Quero ver se ele é resistente a correr de cachorro também. Não, brincadeira. Isso eu não vou fazer. Vai que o cachorro pula e morde eu. Eu tô dando risada pra vocês, irmão. E por dentro eu tô com batedeira no coração. De vergonha se arrebenta essa chinela no meio da turma. Oi. Gente do céu, tô no meio da praça. Agora que vergonha. Tô no meio de um monte de gente tarada. Se arrebentar eu vou passar vergonha. Vocês viram a criança gritando ali, né? Eu acho que ela quer que arrebente. Agora tem mais um obstáculo. Olha lá, ó. Uma escadaria. Vamos ver se essa chinela arrebendada é prova de escadaria. Eu vou subir agora, gente do céu. Ó, tô subindo. Olha, subi até rebolando, que não arrebentou. E vamos que vamos, gente do céu. Ó, gente, o banco da minha cidade. Se der certo na minha chinela, eu vou grudar esse banco depois. Gente, se isso der certo, eu vou falar pra mãe. Abandonar o corega. Falar pra ela colar a dentadura com essa super cola, imagine. E funcionar no chinelo. A mãe consegue passar um mês com a dentadura grudar na boca. Não, brincadeira, gente. Nem mostra isso pra ela. Agora eu vou testar a descer uma descida aqui. Vamos ver se ela é resistente à descida também. Olha lá, ó. E por enquanto o chinelo tá firme e forte, gente do céu. Tô conseguindo andar, ó. E vambora. Pronto, gente. A descida desceu bem que não arrebentou. Agora tem mais uma subdona com duas lombadas. Vamos ver se eu consigo subir a subdona agora. Se eu subir, eu já chego na casa da mãe. Pronto, gente. Acabei de chegar na mãe aqui, ó. Firme e forte. O chinelo tá bom ainda. Olha só. Gente, vocês viram, né? Andei, andei e nada aconteceu. Olha que jeito que tá indo, ó. Firminho, ó. Pode puxar. Matar eu, né? Acabei com a venda dela agora. Nunca mais a minha Havaiana vai arrebentar em duas semanas. Quer dizer, pode arrebentar, mas eu colo. Porque eu sou brasileiro e eu não desisto. Gente, a Havaiana de vocês vai dar certo também. Eu acho que deve dar certo em qualquer outro tipo de coisa, gente. Não sei o que vocês têm pra colar na casa dos seis aí. Mas cole, vai tentando a super cola. Faça na casa dos seis e conte pra mim. Marque eu lá no Instagram com a foto da Havaiana, assim, ó. Eu não sei quantos dias vai durar, Fuba. Mas, ó, pelo menos eu não tô dependendo do emprego. Mais na minha vida. Mas alguns dias a mais sempre é um lucro na vida da gente, né? Ó, isso aqui foi uma chinelada na cara da sociedade. Super adorei, gente do céu. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu ganhei um par de chinelas novas. Aqui embaixo tem uma playlist cheia de vídeo pra vocês. Dá uma assistida, alguma Fuba. E traz mais gente aqui pro canal, tá bom? Aqui do lado tem mais dois vídeos pra você assistir. Escolhe um dos dois e assiste. E eu quero que você sorria. Sorria bastante. E agora você tem mais motivo pra sorrir ainda, porque você ganhou uma janela nova também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, até o próximo vídeo.